Bom dia, João Paulo! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o ronco e por que devemos nos preocupar tanto com ele. O ronco alto, ele pode ser um dos principais sintomas de apneia obstrutiva do sono. O que é isso, apneia obstrutiva do sono? É uma doença que, enquanto dormimos, aparece como uma parada respiratória. Essa parada respiratória pode diminuir os níveis de concentração de oxigênio no nosso corpo, podendo levar às doenças como infarto agudo de miocárdio, AVC, doenças renais, doenças de alteração de hormônio da tireoide e até mesmo como impotência sexual. O exame para diagnosticar essa síndrome se chama polisonografia, onde médicos especializados do sono podem estar realizando para você. Que tal dar uma verificadinha nisso? Pode te trazer benefícios bem importantes. João, muito obrigado e agora é com você aí na cozinha.